As tecnologias são grandes aliadas para a produção, colheita, pós-colheita e transporte dos alimentos. Uma dessas tecnologias, criada na Serra Gaúcha, promete agilizar o trabalho da colheita da uva, auxiliando os produtores. Veja na reportagem. Esta cena é comum em alguns países como Chile, Argentina e Itália. Mas em solo brasileiro é novidade. Esta é a primeira máquina criada para a colheita de uva no sistema latada. E olha que ela não é importada. O equipamento foi desenvolvido pelos irmãos Tiago e Miguel, agricultores de Nova Roma do Sul. Desde os 10, 12 anos nós puçávamos os motores, na mecânica. Pesquisas na internet e uma viagem para o Chile para ver de perto uma máquina de colher uva também foram decisivas. Construído nesta oficina, o equipamento pode revolucionar uma atividade que é tradição, fonte de renda e atrativo turístico na Serra Gaúcha, a colheita da uva. A imensidão dos parreirais demanda muita mão de obra, que é escassa por aqui. A mão de obra era cara. Aí com a dificuldade nós fizemos a máquina. Vem trazer conforto, vem trazer rendimento, vem trazer rapidez na colheita, que é um dos fortes gargalos que é a questão de mão de obra. Então uma máquina dessa aí, ela pode colher 2 a 4 mil quilos de uva por hora. Para se ter uma ideia, para colher manualmente 4 toneladas da fruta, uma pessoa levaria em torno de 40 horas ou 4 dias. Como a máquina faz o trabalho render mais, deste ano a família vai colher sozinha as 130 toneladas de uva produzidas, sem precisar contratar ninguém. Antes precisavam 30, 35 dias. Nós precisávamos em torno de 8 a 10 pessoas. Agora, em 4, acho que em 20 dias nós vamos colher toda com a máquina. A colheita mecanizada até poderia ser feita em menos tempo, mas também depende da maturação da uva e da logística de entrega para a indústria. Além disso, os parreirais ainda precisam ser adaptados para que não sobrem cachos nas linhas das plantas. A questão é trazer a produção da pareira para o centro da entrelinha, evitando produção na linha das plantas, das vinhas, que aí realmente não tem como a máquina colher. Então é uma questão de adaptação, de readequação do sistema de condução do docel vegetativo, da copada, que isso a extensão rural vai ter que trabalhar bastante e com certeza em 2, 3 anos a maioria dos vinhais da região estarão adequados para essa colheita mecânica. Agora, este ano que vamos podar, nós vamos deixar aquele 40 centímetros no lado, sem nada. Dei, só passa a máquina e deu. O equipamento possui batedores que derrubam as bagas de uva que caem na esteira e são conduzidas até essa caixa. Mas antes, uma turbina joga as folhas para fora. O motor é a diesel e gasta em média 2 litros por hora. A máquina vem sendo aprimorada há 3 anos. E é quando ela está em ação que os irmãos sentem que o esforço valeu a pena, mas também percebem o que ainda precisa ser melhorado. Tem que mudar até mais vento, porque tu vê que fica alguma folha ainda. E ali na esteira tem que ser mais inclinado, daí os grãos não ficam ali no lado da esteira. Tem que mudar um monte de coisa. E ela não tem perdas? Alguma coisinha cai fora do lado, mas se o parral está conduzido certo, não cai nada fora. E ela se adapta bem ao terreno? Sim. Ela se inclina, se ajeita conforme o terreno. Os extensionistas da Emater RS Ascar, que acompanharam a colheita mecanizada, se surpreenderam com a integridade dos grãos. Mesmo assim, a uva precisa ser entregue na indústria no dia em que é colhida. Vizinho e amigo dos irmãos inventores, Nestor acreditou na ideia desde o início. Sim, eu participei da primeira que eles montaram, ajeitaram. E aí fomos embaixo de um pé de parede, até demorizada do que aconteceu, né? Vimos que ela derrubou bem e ficou especial. Eu disse que eu ia investir, o que eles precisassem era por minha conta. O investimento na máquina foi de cerca de 120 mil reais só em peças. Mas o agricultor, que tem quase 16 hectares de parreira plantados, não tem dúvida de que a nova tecnologia é o caminho para a manutenção da atividade nas propriedades familiares. Tu elimina a mão de obra, tu praticidade, pode chover, tu não precisa ir colher. É uma boa economia em mão de obra. Sim, com certeza. Em dois anos, três no máximo, eu tô pago. O serviço é menos puxado. Vai sentado, né? Não tem nada de ficar ali, se esgotar no sol, no calor. Pode ir a qualquer horário, né? No fresquinho da tarde, tu consegue colher o caminhão fácil. É o futuro. Sim, sim, com certeza. Os outros países, na Itália e Chile, é 20 anos na frente que nós, e nós não podemos ficar para trás, né? E você pensou nos teus filhos também? Com certeza. Eu quero que eles fiquem na lavoura. Meu avô foi da uva, meu pai é, e eu quero que eles continuem. Ela tem 16 anos e o pequenininho, dois anos e nove meses. Eu quero que ele fique lá comigo para lutar junto. E aí E aí Tchau, tchau.